Manifesta a Tua glória, Tua graça, manifesta o Teu poder aqui nessa noite. Senhor, quando Te louvamos, é algo que é da alma, é no mundo do Espírito, há uma ligação entre a nossa vida e a Tua existência, enfim. Senhor, que haja algo proeficiente, algo que transforme, algo transformador. Que nesse louvor que nós iniciamos, esse culto, o céu desça até aqui. Muda nossa história. Do menor ao maior que entrou aqui, tem que sair com a bênção. Não importa a condição social, se é pessoa de mais idade ou de menos idade. Não importa a condição intelectual, o que nós queremos é o Teu poder. Para cada homem e mulher, para cada ser que está aqui. Em o nome de Jesus Cristo, manifesta agora a Tua vontade. O Teu sangue nos cobre, Teu Espírito Santo transcende. Ele habita dentro de nós e habita em todo esse lugar. E onipresentemente está atuando em tudo. Porque nós existimos dentro de Ti. Então, na Tua onisciência, que Tu conhece tudo, vai atuando em cada vida aqui nessa noite. Para que todos possamos alcançar vitória, livramento, paz, alegria, salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lar E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador O Salvador Ele é Jesus E por você O meu na cruz Tua vergonha O amor não é alcançado E o amor não é alcançado O amor que o mundo não te deu E o amor não é alcançado E o amor não é alcançado E o amor não é alcançado Quando a lida se torna alifício Quando você não se sente alguém Quando o desprezo implante a tua alma Quando nas marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa ligar E o coração explodir a dor Hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carrega a tua cruz Juntinho a Ele E a força Dele Te dá na paz E o amor Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não o sinto Eu acredito em Deus Quando está em silêncio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor O sol brilhará amanhã O amor O amor O amor O amor O amor O amor Ao meu coração Eu acredito em Deus Com sol ou sem sol Com amor ou sem amor Com Deus falando Com Deus em silêncio Será o meu Senhor Ele quer Está comigo É o ar que eu respiro É escolha que Ele fez Pra me amar Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quiser Se esconder Pois aonde eu for Sempre me irá O mar e sua vida Me acompanhará Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse me esconder Pois é onde eu for Sempre eu irá Meus pares da vida Me acompanhará Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse me esconder Pois é onde eu for Sempre eu irá Nos pares da vida Me acompanhará Não dá pra viver Não dá pra viver Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo O desejo do meu coração Sermos inundados Porta glória Porta glória Senhor O desejo do seu coração Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vinda Vem inventar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inventados Por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Vem inundar, encher este lugar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração 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 Glória a Deus Glória a Deus Tudo que Deus tem preparado Para nós Irmãos Vão santificando a vida de vocês Para que vocês possam chegar Na excelência do que Deus tem para vocês Porque realmente Deus tem falado conosco Nesses ensaios Tem sido algo poderoso Deus vai derramar O poder dele Verdadeiramente Deus tem algo e Ele quer que a gente mude a nossa postura Que a gente mude as nossas atitudes, as nossas decisões Que a gente tome mesmo postura de servo de Deus Que esse ano seja diferente Que comecemos a agir diferente diante dos problemas Que a gente possa enfrentar o que for Com outra função, outra característica, com outra mente Revesti-vos do Espírito Santo do Senhor Porque quando você está cheio do Espírito Santo Você tem discernimento Você consegue discernir o que Deus quer que você faça O que é certo e o que é errado Eu não preciso te dizer Quando você está cheio do Espírito Santo O Espírito Santo te diz Enchei-vos do Espírito Santo Buscar-me eis E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Toda a vossa alma Todo o vosso entendimento Tudo o que há em mim Louve ao Senhor Não um pouquinho Não de vez em quando Não pela metade Tudo o que há em mim Louve ao Senhor Glória a Deus Ó Deus de Israel Eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são contra Ti Oh Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Reina aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é obedecer Nem eu não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Reina aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é obedecer Senhor Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo Espanto noturno Nem seta que voe Nem dia Nem peste que ande Na escuridão Nem botanagem que assole A um meio dia Não importa quantos Caiam do meu lado Direito ou esquerdo Eu sou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele me arranja Para me guardar Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Aleluia Canta igreja Senhor Preciso não vou desistir Minha adoração Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro Prefiro ser fiel Glória a Deus Aplauda e glorifica a Deus Não para não Vão transbordando Transbordando no Espírito Santo de Deus Glorifica a Deus Santo, 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 santo Vem Deus Vai restaurando os sentimentos Vai fortalecendo Vai respondendo Deus amado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia Deus tem coisas extraordinárias Eu digo que O pastor Alessandro A pastora Rebeca São José Luiz e a Rita O pastor Moisés Porque quando nós chegamos Numa fase da vida Já não tinha mais como Mas aí Deus me deu vocês Meu pastor Alessandro A pastora Rebeca Como o José Luiz e a Rita Estavam conversando com a pastora Rita Nós temos o nosso José Luiz e a nossa Rita Pra tocar as coisas E tem o meus arão Eu falei arão No singular Meus Arão Eu tenho Aquele que é arão E aquele que é ur Pra segurar os meus braços E tem o Josué Que vai pra batalha Eu agradeço a Deus Por todos vocês Pelos jovens Pelo Gabriel Por todos O Gabriel Marino Esteve ontem Com a Sara No asilo E na creche Lá na escola Pra distribuir os materiais Que vocês recolheram 1.500 fraldas Geriátricos Nós distribuímos Por asilo Levamos a palavra Eles cantaram E levamos Que eu digo Eles nos representaram E foram na escola Entregar os kits Escolares Qual nunca Eles tiveram Um lápis Daquele Uma borracha Daquela E as crianças Estavam Ávidas Pelo material Mas nós estamos Vivendo uma época Difícil Como é que pode Um adolescente Falar pra mim Estou com medo De morrer Por quê? Porque eu vi A história De um amigo Que morreu Violentamente Eu estava vendo A morte é fútil hoje Porque a morte É um império E aí Eram dois carros Um táxi E um Uber Aí O táxi Meio que sei lá Sem querer Fechou o Uber Aí Houve uma discussão Foi um pouquinho Pra frente A câmera filmando Aí Ele vai pra frente Passa um carro Que ele vai dar ré Pra entrar O Uber vem E não consegue Passar de novo Aí começa a buzinar E aí o passageiro Desce Vai lá E disfere Três tiros No motorista Do táxi Então Nós estamos vivendo Numa época Que pode ser Que a perplexidade E o medo Vá invadir Os corações Deus dizer pra ti O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que temem a Deus E os livram Vocês não vão ter medo Vocês não vão ter ansiedade Eu vou trazer uma palavra Hoje Eu vou replicar uma palavra Que Deus me deu Eu acho que eu tenho Que replicá-la Vou entregar pra vocês Hoje Que vocês são Os incluídos Nós Somos os incluídos Para tanto Vocês têm A vivência De várias coisas Como anjos Acampando ao redor O poder de Deus Dentro de vocês E esse ano Será um diferencial Entre você E o mundo Prepare-se Porque coisas Horrendas estão E irão acontecer Mas vocês Viverão Algo De extraordinário Vai pipocar Muitas bênçãos Nós vamos viver O extraordinário Sair do que é comum Vai ser o incomum Vai ser o extraordinário Não o ordinário Então se preparem Então é hora que Nós precisamos Mais do que nunca Do Espírito Santo de Deus Mais do que nunca Nós Deixarmos o mundo Como segundo plano E termos como prioridade As coisas de Deus Então você tem que Cobrir a tua família Em oração Você tem que Constantemente Propor alguma coisa Como orar Ou como Escutar um hino Ou como Fazer um Mini Jejum Um pouquinho de oração À noite Mas está na hora De vivenciar As coisas do Senhor Porque a vinda Do Senhor Se aproxima E é o início Das dores E nós vamos ver Muitas coisas E não tem como Então Esse ano Já começou Com várias catástrofes Isso tudo Vai pondo Terror E por uma mudança Que Deus propôs Nesse país O inimigo está Chutando de tudo Do que lado Para ver se Faz com que Haja terror Medo Pânico Frustração Mortes horrendas Mas você vai Repreender tudo isso Dizendo Eu estou guardado Pelo Senhor Eu estou dentro De um projeto Do Senhor E a Bíblia Diz E está contigo Essa palavra Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Eu repreendo Agora todo o espírito Do medo Em o nome De Jesus Cristo Jovens Adolescentes Vocês estão vivendo Um momento Difícil Mas Saiu uma palestra Nova Do Leandro Calabres Sobre o que É a confiança Porque a Desconfiança Traz o medo E com Desconfiança E medo Vem o egoísmo E aí as pessoas Começam a pensar Em si E que se dane Os outros E isso é o que Está acontecendo E é provado Cientificamente Que os países Mais desenvolvidos Mais ricos O nível De confiança É muito grande Confiança Entre uma pessoa E outra Os países Que tem mais Problemas São os que Desconfiam Não confiam Então tem que fazer Contrato Com N itens Porque ninguém Confia em ninguém E onde Há muita Desconfiança Há o medo E havendo medo Há o egoísmo Eu tenho que ver A minha parte E aí então Há impedimentos De negócios Há impedimentos De desenvolvimento Então vou levar Essa palestra Para ti Dizendo o seguinte E a confiança Tua com Deus Onde anda? Você está desconfiado De Deus? Se você desconfia Que ele pode Que ele está contigo Todo o tempo Que ele te guarda Que ele propôs O plano da salvação Para ti Foi ele que te chamou E te escolheu Se você desconfia Vai vir o medo Se vier o medo Vem o egoísmo Mas se você confiar Em Deus E ele confiar Em ti Então haverá Algo de extraordinário Vocês vão crescer Vocês vão enriquecer Em relação ao mundo espiritual Crescer na graça E no conhecimento E ter experiências Novas Na presença de Deus Não desconfie De Deus Não tenham medo Apenas descansem nele Prossigam Tenham objetivos E propósitos Porque esse ano Em o nome de Jesus Cristo Você vai vivenciar Algo que você nunca viveu Se você quer Crer e quer Vai glorificando ao Senhor Mas glorifica Para valer Sejam transbordantes Do Espírito Santo de Deus A música que eu vou cantar No acampadento É assim que eu vivo As minhas guerras Assim que eu vivo As minhas guerras Parece que estou cercado Mas na realidade Eu estou guardado Vocês estão guardados Nem desastre Nada de mal acontecerá Com vocês Nem com a família de vocês Em o nome de Jesus Cristo A Lígia me ligou no sábado Dizendo Pai Estamos quatro horas Parados na estrada Estavam indo de carro Para Belo Horizonte Eu prefiro que vá de avião Mas eles preferem ir de carro Para ela fazer a obra Ontem à noite Lá em Contagem Que é Grande BH Quatro horas parados Na Fernão Dias Lá na Já estava em Minas Já tinha passado A divisa Quatro horas parados E olha pai Acabou de passar O funeral A funerária A ambulância O bombeiro E bababá E eles estão Quatro horas parados Para uma viagem De oito horas E eu falei para ela Sim Então filha Você está parada Guardada Você não está Nos quilômetros Da frente Onde tem um desastre Ela falou É isso mesmo pai Estamos aqui No ar condicionário Com a musiquinha O menino está contente Vamos agradecer a Deus Vocês tem E terão livramentos Um atrás do outro Em o nome de Jesus Vocês estão guardados Com projetos E promessas De Deus E vocês a viverão E não é o que você imagina É coisa totalmente diferente Do que você imagina O que Deus tem para ti É muito maior Se você crê E quer Glorifica o Senhor Aleluia 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 Deixa o Espírito Santo Fazer o que ele tem Para fazer Hoje é noite De transformação Hoje é noite De poder Hoje é noite De promessa Hoje é noite De salvação Hoje é noite De se deixar Envolver No amor De Deus Que nos constrange O amor De Cristo Nos constrange Quer dizer Que amor É esse Que nos pega No colo Nos chama Nos escolhe Nos transforma Nos direciona Tem tanta coisa Acontecendo Sem parar Esse é campo Adentro Eles ensaiando O pastor Alessandro Chegou de viagem Já veio para o ensaio O pastor de jovens O Gabriel Chegou de viagem Já veio para o ensaio Não é fácil Gabriel Marino Foi para lá Vocês estão vindo A igreja está aqui Vocês são Cada um de vocês São o tijolo Que formaram O templo do Senhor Aqui nessa noite Vocês são muito Importantes Vocês é que fazem A igreja se solidificar Você é um tijolo Dessa construção A qual Deus Todo dia Que nos reunimos Atua poderosamente Então são coisas Fantásticas Estão acontecendo E estamos Já praticamente Para direcionar O livro Do pastor Alessandro Vai ser transformador Vai abençoar Muitas pessoas Tem tanta coisa Acontecendo Gente Agora é hora De focar Nas coisas Do Senhor Você vai trabalhar Você vai buscar Os teus projetos Você vai crescer Não há problema nenhum Mas o principal Da tua vida É O reino Do Senhor Jesus Cristo Então Deus tem projeto Deus tem propósito Deus tem algo Para ti nessa noite Para quem for Nos assistir na internet Ou quem está assistindo Que Deus nos use Poderosamente Você pode glorificar Deus Glória a Deus Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Assim que eu vivo As minhas guerras Assim que eu vivo Minhas guerras Parece que ako Que parece Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Vai lá Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Assim que eu vivo minhas guerras Assim que eu vivo minhas guerras Mais uma vez Assim que eu vivo minhas guerras Assim que eu vivo minhas guerras O que que parece? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Você crê nisso? Eu creio no poder da oração Tudo que temos orado, Deus tem respeitado Deus está ao nosso favor Então, em nome de Jesus, qual é a tua necessidade hoje? Como é que você entrou aqui hoje? Não sei o que você está passando Mas Deus vai transformar agora essa história em bênção Em nome de Jesus Cristo Aleluia Curta a cabeça e feche os teus olhos Se está precisando da oração Se está precisando da oração, a oração da fé Feita por um justo Pode muito em seus efeitos Está precisando? Levanta o braço e eu oro Está precisando? Levanta o braço e eu oro Eu quero que você caminhe até o altar Mas essa caminhada é caminhada de fé Vem tocar no altar aqui Que representa o lugar da santidade do Senhor Mas vem crendo Vem crendo que a tua bênção Está reservada nessa noite A sua transformação Aleluia, aleluia Aleluia Crê somente, crê somente, crê somente Aleluia, aleluia, aleluia Vai manifestando o teu louvor, igreja Pode vir Vem mais, vem mais pra cá Vem mais Sai do corredor, vem mais Vem mais, vem aqui Perto do altar Aleluia Vem mais, vem mais pertinho de mim Ok Um irmão, uma irmã Pra cada um deles que estão aqui Por favor Um irmão pra um homem Uma irmã pra uma mulher Põe as mãos nas costas Simbolizando Jesus, né? O amor de Deus Simbolizando os anjos do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu creio no poder da oração Afinal, é uma igreja Igreja pra A gente deixar o problema no altar Aos pés de Jesus A igreja é pra gente ir pra casa Debaixo de promessas, debaixo de bênção Debaixo da alegria Em o nome de Jesus Eu estou orando sobre vocês Preste atenção O relacionamento de vocês com Deus Fecha a porta pra mim Já deu Eu expulso Eu expulso Todo e qualquer impedimento Do inferno Agora em nome de Jesus Glória a Deus Presta atenção O relacionamento de vocês com Deus Vai manifestar O que vocês vão viver A confiança em Deus Propõe o relacionamento De não ter medo De não ter medo Por isso os pastores estão aí As pastoras colocando as mãos Presbíteros Presbíteros Diácono Diácono Servos de Deus A igreja Está colocando as mãos em vocês Sabe quem que está com as mãos Nas costas deles? Jesus Presta atenção O Espírito Santo de Deus Está entrando dentro de você agora O Espírito Santo de Deus Está entrando dentro de você agora Está tirando Toda e qualquer memória Toda e qualquer coisa Que o inimigo tenha usado Pra te acusar Pra te condenar Pra te pôr terror E Deus está limpando agora E diz Olha, eu não quero me lembrar mais disso Eu não quero me lembrar Deus está falando Eu não quero me lembrar mais Interessa hoje Deus está fazendo Uma transformação cirúrgica em vocês O Espírito Santo Está mudando os neurônios do cérebro Onde está afetado? Ah, está causando depressão Os neurônios não estão transmitindo Pois Deus vai fazer começar a transmitir Olha, vai ser o maior calmante da tua vida O Espírito Santo vai entrar E vai dar o refrigério Vai te dar confiança Vai te dar paz Vai te dar alegria Eu te digo A alegria do Senhor É a nossa força Quem pode concordar comigo? A alegria do Senhor É a nossa força Você um dia vai vivenciar Algo Que você nunca viveu Você vai começar A sentir tanta felicidade Que você vai começar a rir E aí a psicologia vai dizer Ah, isso aí é explicável, pastor Porque numa multidão Há o pensamento coletivo Então começa a rir Outro rir, outro rir E começa todo mundo a gargalhar Olha Que legal, hein? Se a psicologia fala isso Então é bom, né? Ah, pastor Porque a psicologia diz que No pensamento coletivo Então, né? Mas eu não estou falando De psicologia Eu estou falando De manifestação De um poder de Deus Que as pessoas pensaram Que eles estavam bêbados Por que será Que pensaram Que eles estavam bêbados Porque houve línguas Repartidas como de fogo Na cabeça de cada um Podia se ver isso Eu estou profetizando Em nome de Jesus Presta atenção, igreja Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Bom Cada marido Tem que ter a sua responsabilidade A Bíblia Ela Descreveu regras Para os maridos Está lá E se quebrar essa regra Está em pecado Contra Deus Tratar a esposa Como um vaso mais frágil Não fraco Porque a mulher é mais forte Muitas vezes Frágil Delicado A mulher Reverenciar o marido Estou falando Marido de Deus Não um déspota Marido de Deus Filhos Honrar os pais Pais Não provocarem A ira dos filhos Tem pai Que provoca a ira Bate sem necessidade Faz chacota Zomba do filho Não pode Nós temos responsabilidade Como irmãos Nós temos responsabilidade Como filhos do Deus vivo Nós temos responsabilidade Na sociedade Nós não podemos fazer O que não se pode fazer Afinal Somos crentes Em Jesus Cristo Nós não amaldiçoamos Nós não praguejamos Nem mandamos ninguém Para lugar nenhum Como o mundo faz E fala palavrão E pragueja E amaldiçoa Nós não Nós somos luz do mundo E sal da terra Dependendo do comprometimento De vocês com Deus E a confiança É a manifestação de Deus Para com vocês Mas o mundo está fazendo Muitas vezes Você viver igual o mundo Emponderamento feminino Ah vai para o meio do inferno Eu não sabia Que podia matar homossexual Não sabia disso Pensei que era crime Matar homossexual Mas parece que o Esther F Quer criminalizar a homofobia Por quê? Não é crime matar homossexual É crime matar asiático Preto, branco Mas não pode falar preto Pastor tem que ser negro Não pode matar branco Negro, asiático Amarelo, vermelho Não pode matar heterossexual Homossexual Não pode matar feminicídio Preste bem atenção Eles estão confundindo E aí o superior tribunal federal Do qual tem o nojo Aceita Eles não podem legislar Mas ele aceita Não estão nem aí O criminalizar Sempre foi crime Matar o ser humano Ou seja, ninguém pergunta Se é homo ou é Mata O problema é que eles Não querem que a igreja pregue Porque se eu pregar no púlpito É crime Dizendo Qualquer relacionamento sexual Fora do casamento É pecado É crime Qualquer tipo de vício Qualquer tipo de vício É pecado Mentira Pecado Participar de coisa ilícita Pecado E o pecado Gera morte Então nós temos Que mudar É ano de mudança Vivenciar Vivenciar o evangelho De Jesus Cristo Porque nós estamos Vivendo dias difíceis Há uma loucura O mundo está louco Porque o inimigo Sabe que o fim Está próximo Então ele está Fazendo estrago Mas ele não vai conseguir Tocar num fio De cabelo teu Ele não vai tocar Numa célula tua Está proibido o câncer Está proibido qualquer tipo De doença Eu estou repreendendo Em nome de Jesus Cristo Eu proíbo desastres Eu proíbo qualquer tipo De projeto Do inimigo Sobre a tua vida Em o nome de Jesus Alguém pode dizer Quem é o senhor? Eu sou servo Do Deus vivo Eu sou pastor E eu sou o anjo Da igreja E eu tenho autoridade E eu estou repreendendo Todo e qualquer mal Diabólico Contra a vida De vocês Em o nome De Jesus Cristo Aleluia Então Vocês vão A hora que eu terminar A oração Vocês vão voltar Para o lugar Restaurados Abençoados Entendeu? Vocês tem que ter Orgulho de si Vocês tem que se amar Ah, o Jornal Nacional Pela primeira vez Pôs uma negra Não Ele pôs uma mulher capaz Não é porque ela é negra É porque ela é capaz Mas a ideologia É pôr negro contra branco Homossexual contra heterossexual A lei contra os que não querem a lei O poderio Daquilo que se impõe Para que não Não tem que ter regra nenhuma Que homem e mulher Ou o que Então o mundo jaz do maligno Mas deixa eu dizer para ti Vocês são os incluídos O projeto de Deus Para vocês é outro É para vocês serem felizes É para vocês vivenciarem O melhor de Deus Deste ano Coisa que você nunca viveu É o poder de Deus Sobre a tua história Não importa a tua condição social Nem intelectual Se você é rico, pobre Negro ou branco Analfabeto ou intelectual Deus vai te prosperar Deus vai te honrar Deus vai te abençoar Não importa se você é mulher Você não tem que ser Ah, então vai ter que relevar Porque é mulher Não, não precisa relevar nada A mulher vai Ela conquista o que ela precisa conquistar Não precisa dar de bandeja para a mulher Não, que ela conquista Pode deixar que a mulher conquista A mulher é protagonista da Bíblia Nunca foi coadjuvante Começa com Eva Vai com Sara Vai lá vendo A mulher sempre foi protagonista Nunca coadjuvante Não precisa dar empoderamento O mundo jaz no maligno Mas Jesus disse Eu venci, gente Então Fiquem tranquilos Quando você clama o nome de Jesus Tem poder Eu estou conclamando o nome de Jesus Estendo a minha mão sobre vocês Sinta as minhas mãos aí Nas costas de vocês São os A igreja está com as mãos em vocês Sinta aí as mãos do Senhor Jesus Nas costas de vocês Ele está transformando a tua história Agora em nome de Jesus Cristo Eu proíbo e eu repreendo Qualquer satanás, demônio Seja lá de que ordem for Eu estou amarrando esse valente Agora em nome de Jesus Estou expulsando Da história de vocês Vá Vão Para as trevas exteriores Em nome de Jesus Cristo Eu estou ordenando o Espírito Santo De Deus Agora Transborde 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 O cálice Deus Vá A igreja Levanta as tuas mãos E glorifique ao Senhor Glória a Deus Aleluia Você pode dizer Glória 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 Aleluia Santo é o Senhor Aleluia Aleluia Eu ordeno a tua bênção Em nome de Jesus Eu ordeno a tua bênção Em nome de Jesus Eu estou ordenando Receba 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 Em nome de Jesus Eu quero que vocês Aqui da frente Erguem os braços Erguem os braços Cabeça pro alto agora Cabeça pro alto Vai dizendo E toda a igreja Vai dizendo Eu recebo Em nome de Jesus Desse jeitinho Com as mãos erguidas Assim Olhando pro alto Que o depressivo Olha pra baixo Servo e serva de Deus Olhem pra cima Vocês não me abaixam a cabeça Nesse mundo Pra nada Só pra Deus Pro mundo não Então vamos lá Vamos glorificá-lo Vamos glorificado Aleluia 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 Vai lá Pra não cansar a mão Vocês vão abaixar E quando a gente chegar no coro Vocês vão erguer Tá bom? Ao rei dos reis Consagro Tudo o que sou Com gratos louvores Transborda O meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor Cante Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois o Senhor Ao te exaltar E aí Celebrarei Celebrarei A ti A dois Com meu viver Cantarei E contarei As tuas Obras E aí Pois por tuas mãos Foram criados Guerra, sol e mar E todo o ser Ineniza Toda terra celebra a ti Com grande Tudo e júbilo Pois tu és O Deus Que me mandou Toda terra celebra a ti O cantico Pois tu és O Deus Criador Quero ouvir Celebrarei Ok igreja Ok Com a tua vida Cantarei Contarei As tuas Você vai dar muito Testemunho Esse ano Pois por tuas mãos Foram Ok Terra, céu e mar E o céu E neles Vá Toda terra celebra a ti O cantico De júbilo De júbilo Pois tu és O Deus Criador Pois tu és O Deus O Deus Criador Levanta a ti Levanta as mãos Não é do diabo Não é do diabo Não é do diabo É do rei Jesus Eu não é do diabo Eu não é do diabo A honra A glória A glória A glória A força A glória 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Abraços aos outros. Diga, você é incluído, você é incluída no projeto. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. É muita bênção, né? Eu queria falar duas coisas. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Um versículo diz assim, ó. Quanto aos mais irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude. Se há alguma virtude. Se há algum louvor. Nisso. Pensai. O que também aprendestes. E recebestes. E ouvistes. E vistes. Em mim. Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. A gente estava conversando essa semana. A gente estava conversando essa semana. E entre várias coisas. É. Hoje. É muito difícil viver esse versículo aqui. Tudo que é bom. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Boa fama. Virtude. Se há algum louvor. Nisso. Pensai. E todo mundo. Vamos dizer. Hoje está com a cabeça cheia. De coisas que não querem estar. As pessoas hoje. Estão. Estafadas. Estressadas. Sobrecarregadas. Por coisas que a gente não. Deveria estar. Óbvio que. Estou falando. O contexto bíblico. E da volta de Jesus. Mas tem muitas coisas. Eu lembro que eu assisti um programa. Eu estava conversando com a pastora Rebeca. Quando eu era pequeno. Que tinha uma. Uma senhora velha. Fofoqueira. Que ficava na janela. E aí. Quando passava as pessoas. Ela. Falava mal. E aí. Era engraçado. A gente ria. Porque. Ela ficava esperando alguém passar. E eu estava falando com a pastora Rebeca. Engraçado. Hoje em dia. As pessoas. Não ficam mais na janela. Esperando alguém passar. Porque a janela. De cada um de nós. Está na rede social. E as pessoas. Têm acesso hoje. A qualquer coisa. Relacionado a mim. Óbvio. Que a gente. Cada um. Tem o seu estilo. E a sua personalidade. E a sua. Livre arbítrio. Para usar. A rede social. Como que é. Eu acho até que. Não existe muito certo. E errado. Ou muito certo. Ou muito errado. Porque ainda. A gente está aprendendo. Com isso. Embora. Eu concordo. Com o pastor. A gente tem que. Prestar atenção. A maneira. Que a gente está usando. E. A Bíblia. Fala de um versículo. Também. Que. Você. Se colocar. Muita. Às vezes. O pé. Na casa. Do teu. Irmão. Vai cansar. Então. A Bíblia. Aconselha. Para você. Não colocar. Os. Pés. E entrar. Dentro da casa. E ficar. Dentro da casa. De um amigo. De um irmão. Da igreja. Ou sei lá o que. No seu hall. Porque uma hora. Ele vai cansar. De você. E hoje. Que eu vejo. Porque a Bíblia. Ela. Ela. Ensina. Muitas coisas. Né. E. Uma das coisas. Que ela ensina. É. Comportamento. E. Coisas. Que ela ensina. Que é. Bom. Para o nosso. É. Eu. Para a nossa alma. Para o nosso ser. Como a gente. Vai viver aqui. E hoje. Às vezes. Acontece. Não. Não é só. Na igreja. Não. Irmãos. Quando eu falo aqui. Às vezes. Dá a impressão. Que. A gente. Convive. Só aqui. Não é. Mas. A gente. Convive. Com. Clientes. A gente. Convive. Com. Muitas. Pessoas. Mas. Hoje em dia. Não é possível. Você. Vai. Encontrar. Ela. No. Postando. Uma foto. Eu. Não. Estão. Não estou sendo hipócrita. Porque. O Instagram. Lançou. Uma. Uma. Aplicação. Em que. Você. Silencia. Os outros. Para você ver como isso te irita. O que. Está. No profundo. Da rede. Social. O que está no profundo da rede social? É o diabo querendo mostrar e querendo zombar e querendo acabar com a criação de Deus Porque a folga um do outro, a gente ter uma folga um do outro, é o que a Bíblia fala Para um amigo íntimo que está lá todo dia, é bom às vezes ter uma certa folga Porque quando você dá essa certa folga, você renova o amor, você renova a paciência Você renova alguns sentimentos e nesse período de folga, de duração Coisas boas podem acontecer para você e quando você encontrar essa outra pessoa Você vai encontrar num outro contexto emocional de você mesmo E às vezes, se acontecer alguma coisa ruim, durante essa folga você vai lembrar que você tem um amigo E que esse amigo também já chorou com você E que esse amigo é um ombro E aí aquilo que ele te fez, se torna ínfimo dentro daquilo que você está passando Então as coisas se tornam mínimas Porque se a gente tiver um comportamento adequado como a Bíblia nos ensina a ter Num mundo de aflições, nós teremos ânimo Seremos, vamos dizer, renovados, limpos O ideal é viver como a Bíblia quer que eu viva E a tecnologia, ela tem muitos males Ela tem muitos males E um deles, vocês podem ver, que é tirar o emprego de muita gente E a tecnologia tem outros males Tem jovens Que eles são tímidos E eles têm dificuldade de relacionamento E por essa dificuldade de se relacionar, de chegar em alguém Se aproximar de alguém Poder conversar com alguém Até ele construir algum relacionamento Ou se ele tomar um fora em algum momento Ele prefere não se expor Então ele prefere ter um relacionamento virtual E esse relacionamento virtual Vai levar ele até a relacionamentos íntimos virtuais E esses relacionamentos íntimos virtuais Aonde esse jovem pode ir Coisas são depositadas dentro dele Que jamais ele, de repente, volta a ser a mesma pessoa Então, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Tudo que é bom Tudo que é maravilhoso Quando você O que o senhor aconselha, então? Eu vou aconselhar Quando você Não estiver mais como Controlar o seu pensamento Naquilo que é bom Largue De todas essas coisas que eu estou te falando Abandona Abandona E pega isso aqui Amém? E tem um processo Nas máquinas Quando é desenvolvido Que ela tem uma capacidade X E todos nós Temos a nossa capacidade Fomos desenvolvidos Ao longo da vida E cada um desenvolveu A sua capacidade de paciência A sua capacidade De esforço físico A sua capacidade de esforço mental Entre outras coisas Cada um tem a sua Cada um tem que se conhecer Para saber qual é o limite Da sua Mas todos nós Temos limite Todos nós Temos limites Então É desenvolvido Nos equipamentos Uma coisa que a gente chama De trigger De gatilho Que quando você chega Ao 70% De consumo Daquela capacidade Vocês estão me seguindo aí 70% Do limite dela Daquela máquina É necessário Se fazer um upgrade Ou é necessário Se distribuir a carga Colocar uma máquina adicional E aí você divide a carga E quando ela bate em 70% Você divide por dois E cada uma vai tratar 35% Porque senão Você vai queimar A máquina É design E o nosso chefe Lá em cima O nosso desenvolvedor More O nosso engenheiro O nosso Criador Que colocou Nos desenvolveu Dessa maneira Tão bonita Tão maravilhosa Que eu vejo O corpo humano Dois olhos A sobrancelha Aqui para o suor Não cair no olho Diretamente Dois ouvidos Para a gente saber De onde vem o som E tem todo o aparelho Através disso E soubéssemos O que nós podemos Pôr para carregar Nas nossas costas Então Se você tem carregado Coisa demais É o momento em que Jesus Ele diz assim O meu fardo É leve Ele troca Aquilo que está pesado Por aquilo que é leve É hora de você fazer Então De tudo que eu falei Tome cuidado Com a internet Tome cuidado As pessoas querem Que você curta na hora Não dá para curtir na hora Às vezes não dá para curtir No mesmo dia Às vezes não dá para curtir No outro dia E às vezes Não dá nem para curtir Vocês Têm que levar A situação De uma maneira A minha empresa passou Um código de ética De comunicação Porque Isso estava atrapalhando O andamento da empresa Então nós temos 24 horas Até 24 horas Para responder um e-mail A empresa paga Para nós respondermos o e-mail E ela está dando 24 horas Então se alguém precisar de mim Antes de 24 horas Tem que me ligar Se alguém precisar Que eu curta Alguma foto Me liga irmão Me liga que eu vou lá E vou atender sua vontade Eu dou uma parada Vou em algum lugar E curto sua foto Embora você não está me pagando Para isso Mas tudo bem Mas o que o senhor quer dizer Pastor Chegou a hora De a gente Estabelecer O código de ética Do senhor Que é o amor Que é a paciência Que é Sabe A tolerância Então Por exemplo Vocês vêm aqui 500 pessoas Por que que vocês vêm aqui? Porque vocês seguem o pastor E o pastor vai fazer lá O A campa dentro E nós vamos todo mundo para lá Porque a gente segue o pastor Agora O por que que nós então Seguimos o pastor Na rede social Porque nós queremos acompanhar o pastor Agora o pastor é obrigado a acompanhar a gente Não tem Não tem como Por que? Porque o pastor segue Outros É Hubs Ou outro Ele se alimenta de outras fontes Ele busca outras fontes E ele vai olhar para essas Outras fontes Onde ele tem que estar conectado Nós estamos conectado nele E onde ele estiver conectado Vai descer Com certeza Vai preparar para nós Aquilo que tiver que entregar E nós vamos Estar conectado nele Então tem muitas coisas Que a gente ainda está aprendendo Mas eu queria falar isso daqui Porque muitas pessoas estão Se machucando Muitas pessoas estão Colocando sujeira para dentro Da sua mente Por causa de rede social Vivendo algo que Simplesmente não tem como viver Até o próprio Instagram Desenvolveu para você esconder A pessoa E você não vê mais ela Não sei se vocês sabiam disso Mas também já dedei Se não souberam Sabia já dedei Por que que eles desenvolveram isso? Porque tem hora que a pessoa Não consegue seguir a outra Por qual motivo? Porque Começa a dar um negócio aqui dentro E sei lá A pessoa não segue Mas tem várias coisas Tem várias coisas Raquel por exemplo Não tinha filho E Leia tinha filho E diz que por inveja Raquel pegou a serva E entregou para Jacó Para Jacó fazer um filho Com a serva Para ela pegar o filho da serva E mostrar para Leia Para poder esfregar Se fosse hoje Ela postava no Facebook E não era uma foto só não Ela ia pôr um álbum Lá Então você vê Que O que a Bíblia explica ali Foi que por inveja Que ela sentiu Por que? Porque as vezes as pessoas Elas tem algumas faltas Elas tem uma falta De um marido presente Elas tem uma falta De ter filho Ela tem uma falta De ter um sucesso na carreira Ela tem uma falta Daquilo Ou ela perdeu um filho E ela tem uma amiga Que nasceu um filho E aí nessa Que ela acabou De perder o filho E a amiga Que tem o filho Não para de postar foto Do filho Que ela teve E ela está se divertindo Com o filho Mas a outra O filho morreu Então Ela vai ter que silenciar Ela vai ter que silenciar Ela vai ter que ter Uma folga para ela Ela vai ter que se tratar Ela vai ter que se curar E não é porque Ela não tem como seguir Que todo mundo Vai ter que apontar o dedo Na cara da pessoa Amém? Então Eu estou estudando Esse assunto Vou me aprofundar Nesse assunto Porque eu vou adequar Esse assunto A palavra de Deus E eu vou desenvolver Meu próximo livro Vai ser O cristão E a tecnologia E eu vou trazer Somente sobre isso Com a ajuda do pastor José Luiz Óbvio que conhece A bíblia aqui De Traz para frente Então Nós precisamos Porque nós estamos Na última milha E nessa última milha Não vai valer a pena O caminho que nós percorremos Inteiro até aqui Se a gente não Percorrer a última milha Para a gente Alcançar a nossa coroa E ainda se a gente tiver Correndo essa última milha Não tem porque a gente viver Essa última milha Uma vida Mesquinha Privada Doente Angustiada Porque a palavra do Senhor Nós vamos saber viver Nós vamos saber viver Esse versículo Amém Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Diga obrigado Jesus Vamos ofertar ao Senhor Irmãos Fora essa semana A outra semana Já é a semana do acampamento Lembrando então Que nós vamos receber Na Câmara dos Vereadores A honraria de Cidadão Sorocabano Pelos 20 anos da igreja Aqui em Sorocaba Então nós estamos Agendando a data Seria Dia 26 Mais O presidente da Câmara Ficou Precisou fazer uma cirurgia Estamos mudando a data Para depois do acampamento Tá Mas O que eu quero dizer Com você Para vocês Então nós temos Tanta coisa Acontecendo Coisas grandes De honra Que a gente percebe Que Deus tem um projeto Nisso tudo O acampamento Já Estourou O orçamento Então o que eu peço A vocês Não deixem De dizimar Não deixem Não deixem De ofertar Mas façam Um pouquinho a mais Certo Faz um pouquinho a mais Orientando a todos É Às vezes Vocês podem No Afã De querer fazer as coisas É Olha Vou pedir ajuda Para fulano Que tem um pouquinho Mais de dinheiro Para ajudar A fazer um projeto Para a igreja Nenhum projeto Pode ser feito Na igreja Sem a minha autorização Então estou lembrando A todos Eu não vou permitir Vender nada Na acampamento Não vou permitir Vender camiseta Não vou permitir nada Se a igreja Quiser fazer Aí A gente vai definir Para ajudar a igreja Jamais vou Ali Porque eu não gosto Eu não gosto Eu não cobro ingresso Vou gastar uma nota Nem vou falar o valor Para vocês Para vocês sentirem A presença de Deus E Pessoas Fieis Estão me ajudando Então São todos Porque todos vocês São uma benção Mas o que eu estou Falando para vocês Eu estou vendo O esforço de muitos Entendeu Fazendo a mais Então Ajude um pouquinho a mais Para eu não precisar E pedir dinheiro Prestado no banco Que a gente possa Cumprir os compromissos Porque De qualquer maneira Eu vou cumprir Por isso eu tenho crédito Mas eu quero Que vocês Não deixem Eu Em estresse Tá bom O que eu faço Pastor Colabora um pouquinho a mais Mas não deixe De colaborar com Dízimo Oferta Porque é o que sustenta A igreja Então Então sejam leais Sejam fiéis Proponham pactos Com Deus E Deus é fiel Deus é leal E ele Ele responde ou não Responde Ele é leal ou não Então Ajudem o ministério Tenha maquininha Tenha conta da igreja Para você no meio da semana Se quiser Tenha o O envelope Faça o teu melhor Tá bom Senhor abençoe a todos Aqui nessa noite Mas quero também Interceder por aqueles Que tem Se comprometido Deus que eles tenham Todos né Na realidade O pão da benção Mas aqueles que tem Se comprometido Que tem Uma resposta Proporcional Das tuas promessas Sobre este assunto Na vida deles Em o nome de Jesus Livra-nos dos assaltantes Homens maus Ladrões Salteadores Hospitais Delegacias Livra-nos Senhor Dá-nos uma vida boa Não queremos nem riqueza Nem pobreza Queremos uma vida boa Cumpridores Dos nossas Obrigações Podemos colaborar Com a tua obra E termos uma vida feliz Então na igreja de quem Eu recebo A minha benção Em nome de Jesus Pode ofertar E dizimá O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus pai o abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou O filho A guerra começou A morte enfrentou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A guerra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor O morte O morte onde está O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Corteio venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Corteio venceu Corteio venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Corteio venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Corteio venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque Ele fez o seu Aplauda e glorifica a Deus Glória a Deus, aleluia Para não Vai se acostumando já com as músicas do acampadento Quando você diz o Cordeiro venceu, o inferno treme de ódio O céu estremece de glória Porque o Cordeiro venceu, Ele está sentado Num alto e sub-mitron, glorificado Cercado, 24 tronos Por anciãos Por quatro querubinos Por milhões e milhões Miríades de anjos Dizendo santo, santo, santo é o Senhor Acho que chegou a hora Mais do que nunca de Efésios 6 Eu acho que chegou a hora do Efésios 6 É pôr o capacete, gente Está na hora de se vestir para a batalha Acho que nunca foi tão pertinente o capítulo 6 de Efésios Como olha, chegou a hora, gente, de se vestir para a batalha É pôr o capacete da salvação A couraça da justiça Os calçar os pés com a preparação do Evangelho Pegar o escudo da fé e a espada da palavra Você precisa se vestir agora Chegou a hora, gente Chegou a hora em que o Cordeiro É exaltado, honrado E dignificado Está na hora, a qualquer momento Esse Cordeiro vai levantar Vai dar uma ordem O céu vai abrir E ele vai vir buscar a igreja Chegou a hora Chegou a hora Então, como é que começa a música? O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus, Pai, o abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou O filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor Ó morte onde estás O ressuscitou Ele venceu Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele é Pra sempre Pra sempre Ele é Exaltado é Prazer que adorado é Prazer que Ele viveu Ressuscitou, ressuscitou Que damos, aleluia Que damos, aleluia O Deu, venci, eu Que damos, aleluia Que damos, aleluia Que damos, aleluia Pra sempre ele saudado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele viver Ressuscitou, ressuscitou Aleluia! Glória a Deus! Que que é isso, gente? Onde nós vamos parar? Está na hora de ter arrebatamento No espírito aqui Está na hora de termos experiências Quem pede oração aqui? Andréia Nunes Que me trouxeram A internet O filho João Victor Sofre de epilepsia Quem crê que Jesus pode curar a epilepsia? É uma pergunta pra vocês concordarem Eu sei que vocês creem Mas eu pergunto de novo Quem aqui crê que Jesus pode curar a epilepsia? Levante suas mãos, Senhor amado Essa internet na nossa simplicidade Podemos servir em tempo real Para as pessoas Deus, agora tu estás aqui Estás lá Vai, Espírito Santo de Deus Entra no corpo do João Victor agora Deus, o problema de epilepsia Tu conheces Vá ali nos neurônios Vá ali, Senhor amado Em toda parte mental Vá, Senhor amado Colocando em ordem Todo processo Para que Essa epilepsia saia Só o teu poder pode fazer E eu agora em nome de Jesus Ordeno Que toda doença Toda deformidade Que tem causado a epilepsia Na mente de João Victor Eu agora estou Repreendendo em nome de Jesus Estou ordenando O restabelecimento Daquilo que é da normalidade E do pensamento E que nunca mais Ele tem ataque epilético Na vida dele Para a honra e glória Do Senhor Jesus Toda igreja diga Eu concordo Com esta palavra Em nome de Jesus Digo obrigado Jesus Nós começamos o culto 7h40 Acho que 7h45 Eu fui orar pelo Arthur Então 8h40 Uma hora Nós estamos com 1h40 De culto Não é isso? Uma hora e 40 Dá para eu pregar um pouquinho? Vocês me dão meia hora? Abre a Bíblia em Amos capítulo 9 Não sei se eu prego Se eu não prego Deus já tem feito Tanta coisa aqui Bom Não vou entregar a palavra Presta atenção Deixa ela aqui Bom Deus falou com vocês Então Dependendo do nosso comportamento Deus vai manifestar A intimidade dele conosco Se a gente continuar Da mesma forma que estamos A nossa vida vai ser A mesmice de sempre Aquilo que é mediano É medíocre E tua vida vai continuar medíocre Você quer vivenciar Coisas novas? Quer vivenciar O sobrenatural de Deus? Pois então Tudo que Deus fez Aqui nessa noite Por favor Tome posse Tome posse Tenham uma semana Poderosíssima Se for possível Quinta-feira Eu entrego a palavra Tenham uma semana Do extraordinário Vivam Aquilo que Deus está propondo Vocês Vão ter autoridade De orar E as coisas acontecerem Vocês Estão vivenciando Coisas Dos primeiros Tempos lá Que é o Pentecostes Vocês estão vivendo As chuvas serórias Que são as chuvas Dos finais Dos tempos Então É vivenciar Coisa grande Nós vamos vivenciar Milagre Ou milagres Nós vamos vivenciar Coisas que você Nunca imaginou E você vai ter Novas experiências Com Deus E permita Não deixe O culto O culto é você e Deus Então não interessa Quem está na tua frente Quem está atrás Quem está do lado E você fica meio que amarrado E aí você fala Ah, eu estou com vontade De gritar Mas não Não, mas é o seguinte Tudo que você fizer Dentro do Espírito Você tem um momento certo Por exemplo Nós estamos orando Está todo mundo orando Dá liberdade Aí Aí estamos cantando Está todo mundo cantando Dá liberdade no canto Entenderam ou não? Vai a palavra Receber a palavra Mas A ordem no culto é necessária É necessária Mas até a página 2 O que não pode Atrapalhar Né Às vezes a pessoa Vem e chama atenção Para o centro E isso não é bom Mas Você vê que está o bolo Todo mundo orando Glorificando Meu Está liberdade Quer levantar o braço Levanta Quer gritar Grita Quer chorar Chora Quer sorrir Sorria Dê liberdade Parou Oração Parou Amém Nós somos uma igreja ordeira Então O que eu quero É que vocês Deixem-se no culto Ter experiência Porque sabe o que vai acontecer Você vai dormir hoje Quem sabe Deus vai falar com você No teu sonho No teu sono Quem sabe você acorda com experiências Você nunca viu antes Então Segunda-feira Após meia-noite Você vai Vai vivenciar coisas extraordinárias Me faz dormir em paz E acordar feliz Jesus é o meu descanso E o meu esconderijo Me escondo no mais alto Habitação Do rei Me escondo no mais alto Habitação Do rei Está na hora de vocês serem felizes Está na hora de Vivenciar o melhor Dessa vida E essa sujeira toda Que está aí Que a internet está propondo E A gente busca E É É mais fácil Buscar notícia ruim Do que notícia boa Porque notícia ruim Causa algo Você tem que se desligar disso Não sei como Mas A igreja está protegida Diz As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Não vai prevalecer Vocês são meus filhos Tem que trazer os problemas Para mim mesmo Traz aqui Para a gente orar Ué Traz para os pastores Da igreja As pastoras Os presbíteros Os presbíteros Vamos orar Quando chega no nosso limite A oração É o nosso recurso Mas Tenham uma semana De muita alegria Muita paz Muita felicidade Mas e os problemas Mas e os problemas Problema Não preciso te falar Você tem todo dia Não tem Eu também Eu não preciso falar Aqui do público Olha Vocês vão ter problemas Isso aí não preciso falar Até mesmo Já estou com problema Eu quero saber que Para cada problema Deus está comigo Só isso Qualquer Se Deus está comigo Eu não tenho medo Certo Arthur Cadê a mão levantada Aí Arthur Está feliz? Está? Quantos anos Você tem Arthur? Hã? Fica de pé aí Deixa eu ver você Que eu não estou te enxergando Vai Arthur De pé Quantos anos? Treze anos Quase a idade Aí Jesus confundiu Os doutores Com doze anos Fica de pé Presta atenção Você sabia Que você é muito lindo? Sabia ou não? Não ouvi Aí viu É lindo Maravilhoso E Deus tem projetos Sobre a tua vida Não quero você com medo Mas nem choro mais Agora eu quero você Um guerreiro Já quero ir para a guerra Quero você na frente Da batalha Lá Fala Bom então Vamos para a batalha Ao invés de você ver O amiguinho morrer lá Você vai servir de bênção Para livrar muitos Das mortes Ou da morte Né filho? Põe tua fé em prática Fala Eu sou servo de Deus Sou crente de Jesus A morte não te assusta Então eu não queria deixar vocês embora Mas vamos para casa Eu creio que Deus já atingiu O que ele tinha para atingir E eu não vou atrapalhar não Amo vocês Quero a felicidade de vocês Quero alegria Ah pastor Mas enquanto tiver problema Pode trazer a gente Ora Mas saiba Para cada problema Deus vai te multiplicar bênçãos Isso aqui está na Bíblia Está certo? Está na Bíblia As bênçãos do Senhor São múltiplas Não são soma São múltiplas Deus vai multiplicar Sobre vocês Então Fique de pé Nós vamos Quinta-feira Se eu trouxe a palavra A gente vai navegar No capítulo 9 de Amoz Para dizer a linguagem Da internet Dos jovens É surfar No capítulo 9 Eu vou promover Para vocês Um versículo profético Vem dias Diz o Senhor E o que lavra Alcançará O que cega E o que pisa As uvas Ao que lança A semente E os montes Destilarão Mostro E todos os alteiros Se derreterão Plantarei vocês Na terra Da promessa Não serão mais Arrancados Da sua terra Ou da sua promessa Que eu tenho Dado a vocês Diz o Senhor Ele está falando Assim Olha Tem um tempo No começo do ano Para plantar Você tem que esperar A chuva Tem porã Aí você planta Só que para plantar Você tem que arar A terra Você tem que Abrir os sucos Você tem que Colocar semente Depois você tem que Fechar a terra Depois você vai ter Que adubar E quando isso aí Cresce Ainda tem as pragas Tem gafanhoto E tudo mais E você vai ter que atacar E é um tormento Vão passar seis meses E aí viram A chuva seródias E depois da chuva seródias Que é a chuva da colheita Tudo já está no pé Florido Com frutos E aí você vai Para a colheita E ele está falando Olha Esse ano de 2019 Vai ser o seguinte Vocês não vão ter que plantar Esperar seis meses Não Você vai estar plantando E colhendo O que está colhendo Já está alcançando O que está plantando O que está plantando Já está alcançando O que está colhendo Coisa que você não faz ideia O que Deus tem O que Deus tem É que vai transbordar Transbordar As coisas irão transbordar Na vida de vocês Porque vocês são incluídos Em o nome de Jesus Recebam Toda sorte de bênção Em o nome de Jesus Vão para casa Que os anjos do Senhor Acambem ao redor de vocês Que o Espírito Santo de Deus Transborde na vida de vocês Vocês podem chegar em casa E possam dizer Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Lembrando que fora Essa semana A outra é a semana Do acampadentro Se prepare Abraços aos outros Até quinta Se Deus quiser Obrigada 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 Obrigada